Olha, até o dia 17 de março, dia do aniversário da cidade de Aracaju, ocorre a segunda edição do Estúdio Verão Transamérica, montado estrategicamente na Orla da Atalaia. Ao lado dos arcos, ali bem no coração da orla, um dos principais pontos turísticos da capital sergipana. E quem está lá agora, na praia, é o nosso querido Douglas Magalhães, aí ao lado dos estúdios da Transamérica, onde tem essa inscrição Eu Amo Aracaju, que é um local muito frequentado pelos turistas para fazer uma foto, enfim. Douglas Magalhães, quais são as informações aí, Douglas? Pois é, nós estamos vivendo aqui esse momento de verão e esse projeto, pelo segundo ano consecutivo da Transamérica, que é o Estúdio Verão da Transamérica, aqui no coração da Praia de Atalaia, ao lado dos arcos, nesse ponto turístico, olha lá no fundo, é ali onde a Transamérica vem fazendo parte da sua programação, diretamente aqui da Praia de Atalaia. O sistema Atalaia de comunicação coloca este selo no cartão postal de Aracaju, que é o estúdio onde, nesse momento, está lá o Foca, o André Barros, a tarde tem programação ao vivo, parte da programação da 90.5 à Transamérica, é feita aqui, diretamente da Praia de Atalaia. Já dizia o poeta, o artista tem que ir onde o povo está. Eu estou com o diretor, é do núcleo de rádio do sistema Atalaia de comunicação, o Rinaldo Soares, ele que teve esse saque de colocar esse estúdio aqui na Praia de Atalaia. Primeiro ano foi bom, segundo tem que retornar, é claro. Bom dia, Rinaldo. Bom dia, Douglas, bom dia, ouvintes e telespectadores da TV Atalaia. Exatamente o que você falou, esse é o nosso segundo ano desse projeto verão da Transamérica, esse ano com a ampliação do nosso estúdio, mais moderno, mais com técnicas, com mais tecnologias, como eu quero dizer, e a Transamérica está aqui de segunda a sexta, de seis às nove, com o André Barros e o Luiz Carlos Foca, e a partir da tarde, das quinze às dezenove, com João Arthur e Isaac, com entretenimento. Na parte da manhã, estamos fazendo o jornalismo. Na parte da tarde, o entretenimento, onde a gente passa a premiar nossos ouvintes, com vários brindes, kit da rádio, boné, viseira, squeezes, e muito mais para nossos ouvintes da Transamérica FM. Olha aí, Fábio, é o lindo útil, é o agradável. Pela manhã, vamos falar de política ali, com o Foca e o André Barros, de seis às nove da manhã. São três horas de informação. Agora, à tarde, aí é o seguinte, a turma que está fazendo caminhada, é o surfista que vem para a praia, aí então, a Transamérica entra na transa, e isso aqui vira uma buvuca bem legal, né? É verdade. Então, vocês, ouvintes que passam a tarde por aqui, ou pela manhã também, fazendo o seu cooper, participe. Nós estamos com muitas promoções, com grandes promoções, com premiações, informações, esporte, lazer, turismo, cultura, e muito mais para todos vocês, ouvintes da nossa Transamérica FM. Pois é, você que vem à praia à tarde, principalmente, esse horário aqui é horário do jornalismo, mas à tarde é muita música, é entretenimento, e você que está dando a passadinha aqui à tarde, naquela sua caminhada, não custa nada parar, talvez não saia nem de mão vazia, né, Reinaldo? Exatamente. Talvez não saia de mão vazia, não. Não vai sair de mão vazia. Basta só ouvir, ficar ligado, que as perguntas, os quizzes de perguntas que o João Arthur e o Isaac fazem, você pode ser contemplado. Isso aqui, diretamente, da nossa orva. A orva mais bonita do Brasil. Pois é, com a rádio mais pocante de Sergipe, a Transamérica 90.5, com essa promoção, o primeiro ano foi sucesso, o segundo ano está estourado. Segundo ano já é sucesso, já está estourado. Também aproveitando, quero agradecer nossos parceiros, nossos patrocinadores, porque se não fosse por eles, não teria com essa estrutura maravilhosa aqui. Então, você que ainda não está conosco, pode entrar em contato com o nosso departamento, que ainda tem uma vaguinha para você, tá bom? Nessa maravilhosa estrutura, grandiosa e bonita. Tá bom, então vale a pena você investir. Você que é empresário, investir, porque o projeto vale a pena. É o segundo ano, é sucesso, e você não pode ficar fora dessa. Muito obrigado, Rinaldo. Tenham um bom dia, e parabéns aí, tá legal. Obrigado a todos vocês, e quero dizer, Transamérica, a rádio onde você estiver. Pois é, e o verão chegando por aqui, pela Transamérica 90.5. Eu volto ao estúdio com você, Fábio Henrique, e mais tarde a gente volta a falar aqui do estúdio Transamérica, o estúdio verão da Transamérica. É com você, Fábio. Ok, mestre Douglas, o André Barros e o Luiz Carlos Foca estão passando bem no estúdio da Transamérica, lá na praia de Atalaia. Obrigado.